Não escondo que de início foi só uma aventura Que foi para meu ego se desfazer Mas com o tempo meu coração foi cedendo E agora nem sei o que fazer E agora que foste embora Não sei o que vai ser de mim Não sei qual vai ser o meu fim Sinto-me tão perdido Agora que foste embora Não sei nem o que pensar Não sei, só quero chorar Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido De início não importava se estavas bem ou mal Pois meu ego estava radiante Mas com o tempo meu coração foi cedendo E agora que foste embora E agora chora todo um instante Sinto-me tão perdido Agora que foste embora Não sei nem o que pensar Não sei, só quero chorar Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Não sei o que vai ser de mim Não sei o que vai ser de mim Não sei qual vai ser o meu fim Não sei qual vai ser o meu fim Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Perdido E eu sabia que eu não queria Entre nós O fim estava marcado Mas por mais que eu soubesse Eu não estava preparado Tu querias ver o mundo Conhecer outras paixões E naquele segundo Separaram-se nossos corações Nossos corações Eu fiquei aqui sozinho Te amando como louco Vagueando-se em destino Até tu voltares de novo Porque eras tu O grande amor da minha vida Eres tu A mulher por quem vivia Porque eras tu A minha vela para navegar Eres tu O sentido da palavra amar Por amor tudo te dei O que mais podia dar E tanto que eu chorar Quando foste sem voltar Sem voltar Sem voltar Eu fiquei aqui sozinho Te amando como um louco Vagueando-se em destino Vagueando-se em destino Até tu Voltares de novo Porque eras tu Porque eras tu O grande amor da minha vida Eres tu A mulher por quem vivia Porque eras tu A minha vela para navegar Eres tu Eres tu O sentido da palavra amar 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 O grande amor da minha vida Eres tu Eres tu Porque eras tu Porque eras tu O grande amor da minha vida Eres tu A mulher por quem vivia Eres tu Eres tu A minha vela para navegar Eres tu O sentido da palavra amar Eres tu Eres tu A mulher por quem vivia Eres tu A mulher por quem vivia Eres tu A mulher por quem vive Eres tu Sinto subir um desejo em mim, cada vez que olho para ti Esse teu perfume leva-me à loucura e faz-me querer outra aventura Faz-me levitar, querer respirar, no teu corpo esse cheiro suave És minha baby, que me enlouquece, é aquela que eu quero abraçar Meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão Meu, só meu, já não posso resistir, tu livres-me à tentação Sou meu Perco os sentidos quando estás aqui Quando tu danças para mim Esse teu perfume leva-me à loucura e faz-me querer outra aventura Faz-me levitar, querer respirar, no teu corpo esse cheiro suave És minha baby, que me enlouquece, é aquela que eu quero abraçar Meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão Meu, só meu, só meu, já não posso resistir, tu livres-me à tentação Só meu Meu, só meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão Meu, só meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão Meu, só meu, já não posso resistir, tu livres-me à tentação Sou meu, só meu, só meu, só meu Sou meu Sou meu Sou meu Eu sem ti sou noite sem voar Sou oceano sem mar Sou assim sem ti Eu sem ti sou uma flor sem cor Sou coração sem amor Sou assim sem ti Sou um moço sem brilho Um caminho sem trigo Sou eu assim sem ti Quem sou eu sem ti Quem sou eu sem ti Quem sou eu nem sei explicar Quem sou eu sem ti Quem sou eu sem ti Sou alguém sem nome para chamar Quem sou eu sem ti Quem sou eu sem ti Quem sou eu nem sei explicar Quem sou eu sem ti Sou eu sem ti, sou alguém que não sabe mais Que não sabe mais Eu sem ti, sou verão sem cor, sou filme sem ator Sou assim sem ti, eu sem ti, sou pássaro sem voar Sou cantor sem cantar, sou assim sem ti Sou um luz sem brilho, um caminho sem brilho Sou eu, assim sem ti Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Quem sou eu, nem sei explicar Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Sou alguém sem nome para chamar Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Quem sou eu, nem sei explicar Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Sou alguém que não sabe mais Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Quem sou eu, nem sei explicar Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Sou alguém sem nome para chamar Quem sou eu sem ti? Quem sou eu sem ti? Quem sou eu, nem sei explicar Quem sou eu sem ti, quem sou eu sem ti Sou alguém que não sabe mais Eu já amei e já sofri de amor Passei de vencedora por dor Eu andei no céu e ao inferno destino Tive a sensação que até morri Tive a sensação, mas não quero saber Pois quem não ama não consegue viver Eu quero, quero voltar a amar como já amei Quero vir a sonhar como já sonhei Andar nas nuvens e sorrir até mais não Eu quero, quero voltar a amar como já amei Quero vir a sonhar como já sonhei E viver apenas com o coração Já sorri do vazio e chorei escondido Já soube o caminho e acabei perdido Eu andei no céu e ao inferno destino Tive a sensação que até morri Tive a sensação, mas não quero saber Pois quem não ama não consegue viver Eu quero, quero voltar a amar como já amei Quero vir a sonhar como já sonhei Andar nas nuvens e sorrir até mais não Eu quero, quero voltar a amar como já amei Quero vir a sonhar como já sonhei E viver apenas com o coração Eu quero, quero voltar a amar como já amei Quero vir a sonhar como já sonhei Andar nas nuvens e sorrir até mais não Eu quero, quero voltar a amar como já amei Quero vir a sonhar como já sonhei E viver apenas com o coração Já lá vai o tempo Que era um amor perfeito Era do nosso jeito Mas fazia e veja o mundo Já lá vai o tempo Que era um mar de rosas Eram poemas, eram prosas Que aqueciam o coração Mas acabou como acaba a primavera Se assim não fosse quem me dera Mas acabou Mas acabou E porque acabou Não temos que ser inimigos Seremos sempre mais que amigos Não vamos esconder o passado Porque acabou Não deixes de falar pra mim Não tem que ser assim Porque tivemos um passado Porque acabou Não temos que ser inimigos Seremos sempre mais que amigos Não vamos esconder o passado Porque acabou Não deixas de volar para mim Não tem que ser assim Porque tivemos um passado Já lá vai o tempo Que bastava um olhar Para tudo ao volta parar E ficarmos apenas nós Já lá vai o tempo Que bastava um sorriso Para ter tudo o que era preciso Para alimentar o coração Mas acabou como acaba a primavera Se assim não fosse quem me dera Mas acabou E porque acabou Não temos que ser inimigos Seremos sempre mais que amigos Não vamos esconder o passado Porque acabou Não deixas de volar para mim Não tem que ser assim Porque tivemos um passado Porque tivemos um passado E porque acabou Não temos que ser inimigos Seremos sempre mais que amigos Seremos sempre mais que amigos Não vamos esconder o passado Porque acabou Não deixas de volar para mim Não tem que ser assim Porque tivemos um passado Porque tivemos um passado Porque acabou Acabou Não temos que ser inimigos Acabou Não temos que ser inimigos Seremos sempre mais que amigos Não vamos esconder o passado Porque acabou Não deixas de volar para mim Não deixas de volar para mim Não tem que ser assim Porque tivemos um passado 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 Dizem que se morre de amor E eu começo a acreditar Dizem que o sol não vai dormir Enquanto a lua não chegar Porque sinto a falta dela Assim como eu sinto tua Às vezes sinto o meu sol E tua própria lua Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Meu peito chegado E se estou sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Quero desaparecer Se estou sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Meu peito chegado E se estou sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Quero desaparecer Se estou sem ti Sem ti Eu não sei viver sem ti Dizem se falta amor, falta tudo E eu começo a acreditar Dizem que num dia de chuva Um pássaro não sabe cantar Porque falta a alegria de um dia sem cor Assim é meu coração, se estou sem ti amor Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Meu peito chega a doença, estou sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Quero desaparecer, se estou sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Meu peito chega a doença, estou sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Quero desaparecer, se estou sem ti Sem ti Eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Viver sem ti Quero desaparecer, se estou sem ti Quero desaparecer, se estou sem ti Se estou sem ti Quando te vejo passar Quando te vejo passar Meus olhos se iluminam Meu coração, meu coração Meu coração bate forte Não há mais nada que exista Queria tanto, meu coração Queria tanto beijar-te Mulher minha, paixão O nosso humor é impossível, sei Mas não, quero dizer não Eu não sei viver sem ti E quando tu desfiles E quando tu desfiles Sem mesmo parar Como para o lado eu fico a pensar Se fosses minha Eu dava-te joias Diamantes sem fim Serias a flor Mais linda do jardim Dava-te o melhor do melhor de mim Se fosses minha Se fosses minha Pintava o céu De cor do meu amor Apagava as letras A palavra na dor Faria de ti princesa Um só cor Se fosses minha Se fosses minha Se fosses minha És a sombra dos meus passos Tu vives dentro de mim És o ar que eu respiro A água que eu bebo És o meu coração Queria tanto beijar-te Mulher minha, paixão O nosso humor é impossível, sei Mas não, quero dizer não E quando tu desfiles Sem mesmo parar Como para o lado eu fico a pensar Se fosses minha Eu dava-te joias Diamantes sem fim Serias a flor Mais linda do jardim Dava-te o melhor do melhor de mim Se fosses minha Pintava o céu De cor do meu amor Apagava as letras A palavra na dor Faria de ti princesa Um só cor Se fosses minha Se fosses minha Se fosses minha Eu dava-te joias Diamantes sem fim Serias a flor Mais linda do jardim Dava-te o melhor do melhor de mim Se fosses minha Pintava o céu De cor do meu amor Apagava as letras A palavra dor Faria de ti princesa Um só cor Se fosses minha Fui atrás de uma aventura Fui atrás de uma ilusão Confesso que apenas ouvi a voz do coração Sei que fui um egoísta Isso eu não vou negar Não pensei como podia ver-te a magoar Se com os erros se aprende Braços Segurava-te bem os braços E dizia E dizia quero te beijar Fui atrás de uma aventura Fui atrás de uma aventura Fui atrás de uma ilusão Confesso que apenas ouvi a voz do coração Confesso que apenas ouvi a voz do coração Sei que fui um egoísta Isso eu não vou negar Não pensei como podia ver-te a magoar Se com os erros se aprende Eu não sou diferente não A minha queda foi grande Por isso peço perdão Se eu pudesse voltar atrás Eu fazia tudo de outro jeito Arrancava essa dor do teu peito E só para não te deixar chorar Se eu pudesse voltar atrás Eu cobria-te de abraços Segurava-te bem os braços E dizia quero te beijar Se eu pudesse voltar atrás Eu fazia tudo de outro jeito Arrancava essa dor do teu peito E só para não te deixar chorar Se eu pudesse voltar atrás Se eu pudesse voltar atrás Eu cobria-te de abraços Segurava-te bem os braços E dizia quero te beijar Se eu pudesse voltar atrás Eu fazia tudo de outro jeito Arrancava essa dor do teu peito Só para não te deixar chorar Só para não te deixar chorar Se eu pudesse voltar atrás Eu cobria-te de abraços Segurava-te bem os braços E dizia quero te beijar Não, não digas não Eu perco a cabeça Quando vejo tu passares Com ele És A mulher com quem eu quero ficar Para sempre Desta vez não quero mais te perder Vou fazer de tudo Para voltar a ter E esse amor que deixei um dia de ser Vem comigo sonhar Vem amar Dar a volta ao mundo Tu e eu Sem olhar para trás Vem comigo sonhar Vem amar Ser feliz cada segundo Dos teus braços Eu quero estar Tu Deixas-me louco Só com esse teu olhar Tão certo Fico Perdido Quando te vejo abraçar Por perto Quero ser o teu presente O teu futuro Dar-te o universo E até a lua Para escrever a minha história Com a tua Vem comigo sonhar Vem amar Dar a volta ao mundo Tu e eu Sem olhar para trás Vem comigo sonhar Vem amar Vem amar Ser feliz cada segundo Dos teus braços Eu quero estar Desta vez não quero mais te perder Vou fazer Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo Para voltar a ter Esse amor O amor que deixe um dia Que deixe um dia Descer Vem comigo sonhar Vem amar Dar a volta ao mundo Tu e eu Sem olhar para trás Vem comigo sonhar Vem amar Ser feliz cada segundo Nos teus braços Nos teus braços Eu quero estar Dar a voltar Dar a volta ao mundo Tu e eu Sem olhar para trás Tu vais ser feliz comigo Nos teus braços Eu quero estar Nos teus braços Nos teus braços Eu quero estar Eu quero estar